Música Bom Silvia, vamos falar de uma coisa não tão agradável, mas necessária, né? É Vocês começaram a fazer essa casa de hiperadobe faz o que? Um ano aí, mais ou menos? Um ano e pouco, né? Um ano e pouco Então, e aí vocês, recentemente, chegou a estação das águas e as paredes não estavam cobertas e não deu tempo de estabilizar Então, infelizmente, as paredes acabaram caindo, né Silvia? Só que daí veio a chuva e a gente não cobriu, essa parte aqui, tem cinco fiadas, essa aqui, molhou Daí elas ficaram molhadas mesmo, muito molhadas, muito pesadas Na realidade, você tem que fazer ela, começar a fazer ela já cobrir Você cobra ela todo dia Ah tá, esse é o jeito certo de fazer O certo de fazer é cobrir Então vamos explicar como que vocês resolveram, vocês não são família de pedreiro Não Vocês queriam ter a casa própria, então vocês assistiram vídeo na internet, conversaram com pessoas e meteram as caras É Vocês esqueceram desse detalhe, que era importante Não, porque na realidade, nos vídeos que eu assisto, ninguém explica isso, entendeu? Ninguém fala nada, tem que cobrir Eles mostram a parte boa, né? Sei A parte boa, né? Você sabe que talvez eles não falem, porque... Talvez... Ó, ó, quem que é? Quem que é? Quem que chegou aqui? Quem que chegou aqui? Como que é o nome dele? Bará Bará Ele é da gente, né? Agora ele mesmo É, porque ele adotou vocês, né? É, ele adotou A moça já mudou, foi embora e já deixou pra gente Deixou pra vocês Deixou Então, eu fico achando, né? Na minha cabeça Talvez não fale porque seria evidente pra eles que tem que cobrir Porque é uma terra que não é queimada, não tem cimento, não tem cal, não tem nada, né? É É a minha dedução da história Agora vocês aprenderam pelo caminho mais difícil Que parede de hiperadobe Se não cobrir E cobre Quer dizer, faz e cobre imediatamente, né? É Tá certo Então, Silvia, no primeiro momento, né? Eu lembro que vocês me mandaram mensagem Você estava bem desanimado, né? Ah, eu pensei, né? Eu pensei de... De parar, né? De parar Largar a mão de tudo É, largar a mão de tudo, né? Deixar o tempo derreter tudo Não, eu até pensei de mandar vir uma máquina aqui e derrubar tudo E jogar ela tudo lá pra baixo Gente É, mas é no primeiro dia, né? Foi só o primeiro dia É, no primeiro dia, né? Uhum Daí depois eu já falei Ah, não A gente constrói de novo, né? Como é terra, né? Tá aqui, ó A gente perde um pouco do saco, né? E é uma experiência, né, Chico? Então, é Porque, assim, eu comecei sem saber nada, né? Não sou pedreira, né? Eu faço salgadinha Não, mas você fez muito, né? É Fala a verdade, você fez muita coisa já É Daí, tipo assim, é... Desanimo um pouco, né? Mas é... Nada que não possa ser consertado, né? Pois é Isso que eu achei bonito de vocês Por isso que eu fiz questão de vir aqui registrar Porque vocês deram uma solução, né? É Eu acho que mais de uma pessoa falou pra vocês Cobrir, né? Com esses plásticos Fazer um telhado, né? Fazer uma cobertura, né? Fazer um telhado É, porque ela é importante, né? Então, essa construção... Economizaria... É, economizaria o madeiramento É, economizaria o madeiramento, né? Porque o certo é colocar o telhado em cima das paredes, né? Em cima das paredes De parede, né? Mas é assim Eu não tenho outra solução Nesse momento Ou eu cubro ela agora Nesse momento Que a chuva tá começando ainda, né? Então, e a gente que chegou aqui, né? Você vê o vento forte Ele rasga o plástico, né? É, porque ó Você veja bem Esse plástico é o mais barato que eu achei O mais em conta É, pra ser um plástico decente Você ia gastar umas 10 vezes mais, né? Né? Ia gastar mais, né? Porque daí Depois eu vou fazer o que com o plástico também? Com tanto plástico Comprar um plástico... Abre um circo Não, desculpa Cobro com plástico Daí Esse aqui é o mais em conta que eu achei, né? Tá, mais em conta eu já gastei 600 reais Só de plástico, né? Só de plástico, né? Só de plástico, né? Só que esse plástico aqui Ele toma chuva, toma sol Daqui a pouco bate o vento aqui e ele já... Ele começa a quebrar, né? É, ele começa a rasgar tudo, né? Então, aí você... Aquele preto e branco Ele é bem mais forte Aquele outro ali, né? Mas ele custa 30 e pouco metro Nossa, aí é muito caro Não dá Não dá, né? Daí... Daí qual a solução? Eu vou cobrir, né? Vou cobrir... Vou fazer o telhado Você vai fazer coluna de eucalipto É Fazer o madeiramento externo, tudo e depois você vai... Vou terminar com um pó pique, né? Então, é... Porque tem que lembrar que o hiperadobe precisa ser socado E quando chegar a uma determinada altura não tem como você fazer Não, não tem... Então, quando chegar... Não tem, porque não tem como eu subir nas paredes e colocar... E socar, né? Uma vez que já tem o telhado, né? Agora, é... Na realidade complicou bem, né? Mas ou eu faço assim... É, ou perde mais, né? Ou perde mais Então é melhor perder menos, né? É A história E você decidiu com pau a pique Você vai fazer o fechamento lá em cima, é isso? É, vou decidir que eu vou fazer com pau a pique Mas eu ainda vou ver se eu consigo... Mesmo debaixo do telhado, ver se eu consigo erguer até aqui, né? O pé direito já tá decidido? É quatro metros? Quanto que é? O quê? Da altura? É, do chão até no fim da parede É Quatro Tá, então você vai parar com três, mais ou menos Essa parte do telhado aqui, dos quartos, ele vai ser mais baixo, né? A parte de lá vai ser mais alta Ah, é? Ah, você vai fazer o telhado em dois níveis, então? É, dois níveis É, dois níveis É, dois níveis Daí eu quero ver se eu venho até aqui, né? Até aqui na altura da porta Ah, então isso aí, essa altura da porta é dois metros É dois metros É, dois metros E eles constroem, faz vinte anos, né? Que eles constroem, só faz bioconstrução Tá, então você só foi procurar eles depois que deu Não, eu já seguia eles E achou que tava tranquilo, né? É É, daí eu já tinha tirado a dúvida com ele do alicerce que falava pra mim que eu não não devia ter feito o alicerce no saco Sim Já tinha tirado a dúvida com ele Tinha que ter sido ou no convencional ou com pedra, né? É, daí ele falou pra mim que o chão foi estável, né? Não tem problema Não tem problema, né? Daí eu tenho que usar a quantidade certa de cimento, né? Uhum Debaixo Você usou mais ou menos o quê? Ele falou que pode acontecer, lógico que vai dar umas trinca, né? Pode ser que dê umas trinca, alguma coisa, né? Trinca no alicerce ou na parede? Na parede Na parede É, mas como no reboque, né? Ah, na hora do reboque vai mexer, né? Tá Mas aí ele falou que se... Porque ele constrói muito dentro da cidade eles constroem Uhum Ele quase não constrói rural Rural É, o urbano dele A construção dele é urbana Mas é tudo... Daí como ele fala, né? Você vai construindo urbana, as ruas ela tem muito abalo, entendeu? O caminhão que passa, ônibus, é verdade É, daí ele fala que não é muito viável, né? Se fazer um alicerce desse aqui Mas aqui sim Aqui, né? Aqui é porque eu não construí no aterro, né? Eu construí no chão, no solo firme, né? No solo firme, é Daí se você for construindo um aterro também não é bom Porque eu aterro Ah não, aterro pelo amor de Deus, né? É Daí você tem que fazer essa pata Daí eu expliquei pra ele que a minha terra ela é firme que foi construído... É, realmente é É Que não tem, né? Não passa aqui, passa só o moço que morre Mas é pouco, né? É E como eu vou fechar tudo em volta também, né? Eu vou fazer cobertura em volta, né? Tá bem drenadinho de água, sequinho, né? É Então não vai ter muito contato com a água, né? Depois que eu fechar tudo com o ar em volta, então as paredes mesmo ela vai ter pouco contato com a água, né? Sim, é Que isso que é importante na construção com terra, né? Crua É Escuta, esse pessoal do Bioabitar, o que que eles fazem? É só bioconstrução? Só bioconstrução Só bioconstrução 20 anos, Fike Eles fazem só bioconstrução E na cidade eles fazem? É, eles dizem que no começo eles também tiveram problema, eles também, né? Passaram por muito perrengue É, passaram Teve vezes ele almoçar e não cobrir a chuva vindo e derrubar tipo 50 cm de parede É Olha só que interessante Bom, então já que nós estamos aqui, talvez eles vão ver esse vídeo Bom, né? Porque você vai mandar pra eles, né? É Então eu convido eles Eu tô meio tímida ainda, né? Se eles quiserem fazer um Esse dia a gente teve uma live ao vivo, né? Que ele deu problema lá no Facebook Não foi no Facebook não, foi na Instagram É Daí ele falou, ah, vamos entrar ao vivo, né? Eu fiquei com a câmera fechada, eu tava aqui no... Ah, você não queria aparecer? Não, ainda não Ainda não? Mas por que aqui no canal Tico Cabelo você não tem vergonha? Ah, né? Eu não sei Não sei O Chico é diferente, né, Chico? O Chico é caipira igual vocês, né? Não, eu queria convidar esse pessoal do Bi Habitar Se eles quiserem divulgar o trabalho dele, fazer o material, a gente ajuda Porque eu acho legal compartilhar quando a gente aprende, né? Uhum E aliás é por isso que eu tô aqui Porque vocês aprenderam pelo caminho mais difícil Então nós estamos compartilhando pra evitar que outras pessoas no futuro passem pelo mesmo problema, né? É, daí eu mandei pra ele, né? Que tinha acontecido, né? Com as paredes Daí ele pegou e falou assim, ah, é difícil, né? Porque o hiperadobe, ele é feito pra fazer o telhado em cima, né? Uhum Mas ele falou, se você tiver que terminar com o palpite, termina, né? Só que ele falou pra mim, cobra as paredes com plástico, espera ela secar Daí depois você vai ver que as paredes que ficou firme Daí ele ensinou a fazer o teste, né? Como é que é o teste? É um vergalhão de ferro E daí eu fico na parede, sem entrar com facilidade Porque a terra tá solta É Se tiver dificuldade é porque compactou, né? É, compactou Tá certo Daí eu posso usar E daí o que eu achar que tá muito solta Eu derrubo fácil de novo Tá certo Agora uma coisa que você percebeu também Acho que é o caso aí Você pegou dois fornecedores de saco e você não recomenda, né? Não, não recomendo porque... Largura diferente É, largura diferente Na especificação da etiqueta É uma, mas na hora que você soca é outra É outra É Essa aqui, ela é... Essa aqui parece o saquinho de cebola, né? Parece E essa aqui não parece sombrite? Parece, exatamente É Esse aqui é bem mais forte O preto é mais forte? O preto é mais forte Ah, olha Só que ele cabe bem mais terra Então, só que aí fica desnível ali, né? Claro, boa diferença Pra você rebocar Vai dar um horror aí, né? Vai É, mesmo eu deixo aqui os desenhinhos, né? É, pode ser também É É uma, né? Já pensou pra mim fazer o reboque? Quer chegar aqui, ó? Eu falei besteira Eu acho que é legal deixar o desenhinho Não, eu vou deixar o desenhinho Os contornos É Não Eu não vou... Só no banheiro que eu vou fazer mais liso Pra mim fazer um... Um revestimento É, um revestimento, né? Por causa do chuveiro, né? Uhum O resto vai ficar tudo... Tudo rebocado com voltinha mesmo Legal Eu decidi agora que eu não vou rebocar liso mais Bacana Ô, Silvia, então eu quero dar os parabéns pra você Por não ter desistido E assim, pela iniciativa desde lá do começo Que foi uma coisa que me motivou a vir aqui E mostrar o trabalho de vocês, né? Uma família que praticamente não sabia nada de construção É, e nós tá trabalhando aqui em família, né? Sim Daí tem o... Muito pouco, né, Silvia? Os amigos Os voluntários que aparecem Não, os amigos, parentes não vêm Ah, os amigos e parentes não 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 vêm É, os voluntários que 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 vêm Mas não é muito também Mas é... Os parentes nem pensar Um que vai no churrasco, tem aniversário Nunca dá certo no dia, né? Então tá bom Nunca dá certo no dia, né? Daí eu com meus filhos mesmo E os voluntários que aparecem, né? Que eu já adotei, né? Tem uns aí que eu já adotei Tem voluntários que vai vir morar aqui perto, né? É, a Ione comprou o terreno aqui perto, é Daí tem o do Arthur Nogueira lá, o casal Maurice Cadri, né? Gi Gi Que eu adotei os dois já Já viraram meus filhos Já viraram filhos seu Eita Já viraram filhos já Que legal É, porque o lugar aqui é muito bonito essa região, né? E acho que realmente quem... É, o Maurício e Caji, eles moram numa área rural E ela planta suculenta, né? Uhum Mas eles querem comprar um terreno aqui em São Paulo Aqui também? É Pra eles passar final de semana Ele quer fazer um chalazinho Tá Quer fazer alguma coisa também Legal E essa casa aqui você não tem projeto? Tá na sua cabeça Você chegou a desenhar alguma vez isso aqui? Ah, eu fiz um desenhinho, né? A mão Um desenhinho assim pra saber, né? As medidas das paredes, né? Com quanto ia ficar, o banheiro, isso aí eu fiz a mão Você rabiscou no papel, né? É, rabiscou no papel Não, não sei fazer no computador Não, mas alguém podia ter feito pra você, né? É Tem uns programas que fazem aí dar a casa como ela ficaria pronta, né? Ah, sim, é, sim Mas você não tem necessidade Não, não Porque ela já tá na sua cabeça, né? Já, já tá na minha cabeça, né? Então tá bom Daí eu falo, ah, mas aqui fica bom assim, assado e vai fazendo na hora, né? Legal Precisa perguntar mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Algum detalhe? Ah, se você quiser mostrar a Bia, onde caiu as paredes Vou mostrar onde caiu as paredes? Não Mas antes de mostrar eu quero falar uma coisa Então aqui, fica do lado da sua mãe lá Aqui nós estamos diante do canal Mãe e Filha No interior, né? Vocês tem um canal no YouTube querendo acompanhar o desenvolvimento dessa obra É, a gente tá mostrando E já tem desde o começo tem praticamente, né? Então, convido vocês, vou deixar o link pelo menos na descrição do vídeo Talvez aqui em cima, pra vocês procurarem e acompanharem a obra se vocês interessaram Vocês respondem dúvidas das pessoas também? Todas, todas Pronto Ainda dá, né? Dá Ainda dá A gente também tem dúvida, mas a gente não Não, mas ainda porque pouca gente perguntando É Porque chega uma hora que você não tem É, e vai ter também agora, como a gente vai parar um pouquinho aqui A gente vai começar a pau a pique, né? Então é outra coisa interessante Que pau a pique? A das paredes Da casa dela Ah, do rancho ali É, é do rancho Ah, tá certo É que eu tô esperando o dia certo pra cortar os bambus É, porque tem que ser na minguante, né? É, daí a gente vai começar a mexer enquanto tá parada aqui Tem que ser A minguante é depois do dia 17 Você tá esperando o dia certo, tá certa você, viu? E pau a pique o povo também é uma coisa muito interessante Não, é uma coisa que atrai também, com certeza Beleza, então quem gosta de bioconstrução É com a gente Siga as duas aventureiras Aventureira E família, né? É, família Você quer mostrar lá o que caiu? Vamos lá Aqui caiu, né? Aqui tinha Aqui tinha a parede E essa terra que eu tô aqui é... É, essa aqui é a que eu tirei do saco, né? Que eu disse que eu não tinha Então, esse prego aqui já é o prego que tava aqui pra segurar, né? O batente, né? É Então, eu vou cobrir também porque eu vou cobrir com o telhado, fazer o telhado, né? Porque mesmo eu cobri na parede, Chico, a água para aqui dentro, né? O problema é a água que para aqui e vai entrando... Não, vai minando por baixo Minando por baixo, entendeu? Tá Por isso que eu tenho que cobrir com o telhado antes que comece... A madeira já era para ter chegado Já era para ter chegado Então vocês vão fazer no próximo mês isso, né? Não, semana que vem o pedreiro já começa Porque eu tenho um pouco de madeira aí, né? Sim Daí, não sei se dá... Mas ele vai vir já, acho que segunda-feira porque ele vai começar a fazer os buracos Já tem as telhas também, não? Já Já tem a telha, tem o forro Ah, as telhas estão ali, é Tá tudo aí Só falta um pouco de madeira mesmo que faltou, né? Aham Daí aqui ele vai... Como agora tem que fazer o telhado, né? Não pode ter mais gente Ele vai colocar aqui dentro mesmo Ah, deixa eu mostrar a janela para você Aqui dentro como? Os pilares Ah, vai ser aqui também Vai, vai ser do lado da parede, do lado de dentro Tá Porque agora não tem... Não tem por onde, né? É, ele ia fazer as tesouras, né? É então, porque o vão é largo, né? É, mas aí as tesouras ficam muito caras Então vai botar pau dentro da casa mesmo É, para ficar mais em conta, né? Olha lá A Silvia tá querendo mostrar a janela ali, né? É, tem uma aí e duas ali, ó Isso é com manilha, né? Sim É Isso aí é bem usado, né? O pessoal que faz hiperadobios, essa janela É, é interessante Beleza Pode cobrir de novo, filho Vamos mostrar onde que caiu lá, quer que eu mostre? É, caiu essa aqui, né? O meu pai tem a outra lá Mas tem... tá derrubado para ver isso? Não, eu já... Ah, você já limpou tudo, né? Já me fez Ah, é, porque esse aí tava pronto já, né? Sim, claro Mas ela era bem comprida, tá vendo? Era muito comprida, né? É É Tá vendo? Você vê como essa aqui não caiu, ó Essa tá firme, né? Tá Por causa do cimento, você acha? É Essa aqui já tinha cimento já Uhum Cimento E daí, quando essa aqui caiu, ela puxou essa, tá vendo? Ah, por isso vocês escoraram também É, a gente escorou, mas a gente vai desmanchar isso aqui Vocês vão desmanchar essa daí Vamos, essa nós vamos fazer de novo Bom, coragem e bom trabalho para você, gente Obrigado Tem que ter, né? E obrigado por compartilhar as experiências É, tem que mostrar, né? O que dá certo e o que não dá, né? E o que não dá, isso aí Não adianta nada eu falar assim, ó Eu fiz uma casa de Imperatobi Ela tomou chuva e não aconteceu nada E porque aconteceu, né? É Tem que mostrar o bonito e tem que mostrar a parte feia também Isso aí, beleza, gente É, tem que mostrar a verdade, né? Parabéns É 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 Amém. Amém.